Você nunca tinha passado por esse mistério todo, essa situação tão mais delicada. Como foi o seu início com a Ana Hickman? Olha, eu... Sônia, achei que eu fosse comentar os outros. Achei que eu não ia comentar o início. É pra escutar. Sônia, achei que fosse pra falar dos outros, Vlad. A gente não achei. Vamos ver quem que a gente vai colocar lá. A gente foi eu mesmo. É você mesmo. Eles te enganaram. Me deram uma lista com 30 pessoas. Eu falei, olha, talvez essas pessoas aqui, talvez eu não conheça muito bem todas e tal, né? Mas tudo bem, vamos ver. Não, mas eu queria sobre os acontecimentos mesmo. O que aconteceu? Quando aconteceu tudo com a Ana, a primeira sensação que eu tive foi, como amigo, procurá-la e ver se ela precisava de alguma coisa. Parecia que era uma situação muito grave. Sim, delicada, né? E como é ainda, porque ela ainda tá resolvendo muita coisa. E aí eu falei, como amigo, eu preciso mandar uma mensagem. Mandei uma mensagem, o telefone que eu tinha, já fazia mais de um ano que eu não falava com ela, nem por telefone. E eu mandei uma mensagem. E eu achei estranho, porque ela não respondeu essa mensagem. Aí passou, sei lá, acho que 20 dias, eu mandei uma mensagem pra irmã dela, que eu faço alguns trabalhos junto com a irmã dela, trabalhando na agência. E aí eu falei, Bel, como é que tá a tua irmã? Mandei mensagem no telefone dela, achei estranho que ela não respondeu nada. Como ela tá? Eu falei assim, ó Edu, ela tá, além de todos os trabalhos, resolvendo um monte de coisa, mas acho que ela vai ficar feliz de você ligar. O telefone dela, ela mudou, tipo, dois dias depois do que aconteceu, ela mudou porque acho que foi muita gente que mandou mensagem. Diga-se de passagem, aquela primeira mensagem ela não respondeu até hoje. Ah, é? Olha! Aí em dezembro eu mandei essa mensagem, ela respondeu, a gente começou a falar, ela perguntou como tava a minha vida, como tava a Maria. E aí eu falei, ó, gente, tá em São Paulo, quando você quiser vir com teu filho pra São Paulo pra tomar um sorvete, fazer alguma coisa no final de semana. E a gente continuou conversando, ela falou que tava com advogado, vendo muitas coisas que estavam acontecendo, e como não era algo que ela fazia, ela não sabia do que tava acontecendo, né? Talvez, eu vou chutar aqui, 85% das coisas que aconteceram, ela não sabia de nada. Então, aí eu falei, ó, tô aqui, quando você precisar, a gente foi conversando por telefone e tal, o dia que você tiver, daí eu falei, ó, final de semana eu tô aqui e tal. E foi assim até o dia 18, do primeiro mensagem que eu mandei, foi dia 1º, dia 18 a gente saiu pra jantar. Ah, que legal. E daí, pô, a gente conviveu junto muitos anos, né? Aí eu vi, comecei a ver a gravidade. Hoje em dia, na Record, né? Sim, hoje em dia. E antes no Tudo a Ver também. No Tudo a Ver, é verdade. E naquela época não tinha um clima? Você já achava uma mulher interessante? Ela já te olhava com outros olhos? Não, acho que não, Sônia. Acho que assim, bonita, ela sempre foi chamar atenção, ela sempre chamou, e além de tudo ela é inteligente também. Sim, muito. E ela chama atenção, se ela entrar aqui, se ela entrar em qualquer lugar, vai chamar atenção. Com certeza. Só que, assim, sempre existiu o respeito muito grande, né? Até porque ela era casada e eu, em certo momento era, depois eu não era, mas isso a gente, assim, nunca aconteceu nada, assim, diferente de um relacionamento normal. Só que a gente ouvia muito, a amizade era muito grande, porque, sei lá, a gente trabalhou de segunda a sexta-feira várias horas por dia, tinha matéria que a gente fazia fora, tinha viagem junto com o Brito também, que o Brito foi fundamental no começo. Sim, o Brito foi fundamental, o Brito Júnior. E, assim, foi uma amizade de trabalho, mas que era cinco, dez horas por dia. Caramba, diariamente, né? Tinha, você tá com dor de cabeça, você fala, eu tô com dor de cabeça, você sabe como a pessoa tá, né? É. E eu acho que quando a gente se reencontrou, aquela amizade... Continuava. Continuava, apesar... Porque amizade de verdade é assim, né? Você pode ficar séculos quando encontra, é do mesmo ponto que você continua. E se eu encontrar, por exemplo, o Brito, que a gente não se vê faz tempo, eu tenho certeza que vai ser igual. Amizade era uma amizade verdadeira, um ajudava o outro também muito, o Brito ajudou demais a gente. E naquele momento depois, sabe, é um carinho, porque é uma pessoa batalhadora, é uma pessoa que nunca no trabalho durante tantos anos, nunca chegou atrasada, nunca deu trabalho. Pelo contrário, ela trabalhava sem parar, ela queria gravar mais, é a que mais... tava sempre feliz. E aí surgiu assim, do nada. A gente só não falou com os nossos filhos, porque no começo a gente não tinha certeza se a gente ia namorar ou não. Em janeiro, a gente não tinha certeza. E no começo a Ana também, ela falou, Edu, tô com muito problema, tô com muita coisa, eu não sei se vai ser bom a gente namorar. E a gente foi ponderando isso, né? Sim, sim. Até a gente tomar a decisão de falar pros nossos filhos. Tá. Essa foi a primeira decisão. A primeira decisão foi, primeiro pra gente, a gente ter certeza do que a gente queria. Sim. E a segunda foi, já que a gente tomou essa decisão, vamos comunicar nossos filhos. A gente comunicou os dois, tal. A Maria adora a Ana. Que legal isso, né? E a gente fez uma viagem agora de 15 anos com a Maria, com as amigas dela. E ela falou, pô, vamos levar o Alezinho, ele vai gostar, tal. Ele curou, ele é um amor de criança. Que bom, que bom.